Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Vou na fé, tô sem volta, pilão, tô na paz Deve ser assim que eu tô correndo atrás Eu lembro dos Menorralé Quem você tirou de mané Hoje a filha tá de fé Tá em construção, castelo da fé Conduzi meus roso, voltando de ré É assim que é É assim que é Malandro é malandro e mané Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade remando contra a mané É assim que é Malandro é malandro e mané Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade remando contra a mané Tá torcendo o ponto do meu progresso Tá preocupado com o meu sucesso Eu sei quem trama e quem tá comigo Eu sei de dar moral pra falso amigo A ingratidão é virtude dos fracos Eu não sou daquele se cospe no prato Vou na fé, tô sem volta, pilão, tô na paz Deve ser assim que eu tô correndo atrás Lembra dos menor alé Quem você tirou de mané Hoje a filha tá de fé Tá em construção, castelo da fé Conduzi meus roso, voltando de ré É assim que é É assim que é Malandro é malandro e mané É malandro Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade remando contra a mané É assim que é Malandro é malandro e mané É malandro Coração de vagabundo bate na sola do pé Toda positividade remando contra a mané Toda positividade remando contra a mané Toda positividade remando contra a mané Toda positividade remando contra a mané